Michael Phelps, Usain Bolt e Simon Bile são provavelmente os nomes mais sonantes destes Jogos Olímpicos. Recorda agora o percurso destes atletas que vão sair do Rio de Janeiro, recheados de ouro. Os Jogos Olímpicos despedem-se do Rio de Janeiro no próximo domingo, mas nesta edição podemos dizer que pelo menos 3 atletas deixaram o seu nome na história da competição. Comecemos pelo atleta mais medalhado de sempre. No dia 13 de agosto, o mundo assistiu à despedida de Michael Phelps, mas foi um adeus bem ao jeito do atleta norte-americano. Mais um pódio e mais uma medalha de ouro. A quinta nesta edição e a vigésima terceira no total de medalhas de ouro conquistadas em Jogos Olímpicos. Aos 31 anos, a garra de Phelps deixou-o junto dos maiores atletas de sempre. Recordes que certamente não serão facilmente batidos. Da água para a pista tartã. O Saint Bolt é sem dúvida o homem mais rápido do mundo e enquanto está ocupado a deixar os rivais para trás, nunca esconde o sorriso de quem realmente gosta daquilo que faz. O Brasil rendeu-se ao jamaicano e o resto fala por si. Conquistou a terceira medalha de ouro na final dos 100 metros plano e tornou-se assim no primeiro tricampeão da modalidade. No final destes Jogos Olímpicos, o atletismo vai ficar mais pobre com a despedida do atleta de 29 anos. Mas a lenda Bolt ficará para sempre na história. Não podíamos falar de estrelas e deixar de fora a surpreendente Simon Biles. Os saltos da texana de apenas 19 anos deixaram o mundo de pernas para o ar. Revolucionou a ginástica e deixou as adversárias a questionarem se poderiam travar a ginasta mais irrequieta desta competição. Com apenas 1 metro e 45 centímetros de altura, Biles voou e regressou aos Estados Unidos da América com 4 medalhas de ouro. Atletas que mostraram que lutar por uma medalha não se resume apenas a uma prova, mas a uma vida inteira de dedicação e muito, muito esforço.